E atenção agora, um homem responsável por diversos furtos e roubos a floriculturas em Goiânia e região metropolitana foi preso pelo pessoal da Romu, que é grupo de elite da Guarda Civil Metropolitana. Olha o cara especializado em furtar floriculturas. Me dá aqui o Wagner Rodrigues, que é comandante da Romu, que vai falar comigo. Comandante, boa tarde. Boa tarde, Luares. Tudo bem, meu irmão? Nós já mostramos ladrão de tudo, agora ladrão de flores. Luares, nós temos aí desempenhado a Operação Boas Compras por toda a cidade. Determinação do nosso prefeito Rogério Cruz, nosso comandante, presidente Wellington Paranhas. A guarda está espalhada, mas essa ação aí voltada àquele trabalho que a Romu tem, que é empresa Amigas da Romu. Nós deixamos ali um folheto, um adesivo que as pessoas colocam na loja e quando acontece algum evento, nós somos acionados. Nesse caso aí, Luares, em questão, esse indivíduo aí é o famoso mão de macaco, ele rouba de tudo, furta de tudo. E agora, nos últimos dias, ele estava aí se especializando a furtos, a estabelecimentos comerciais voltados à floricultura, plantas caras. Mostrou um conhecimento específico aí em alguns objetos que ele furtou. Pegou aqueles ali que tinham alto poder aquisitivo das pessoas que estariam comprando para ele poder revender nos aplicativos, nas feiras, a terceiros também. Agora, ele já tinha antecedentes? Qual o histórico dele? Luares, esse indivíduo, no momento em que foi abordado pela nossa equipe, passou o nome falso, passou o nome do irmão. Nós levamos ele para a identificação, não sei por que insista em mentir para a gente. Levamos ele para a identificação e foi constatado aí que havia contra ele um mandado de prisão pelo crime de roubo, 157. Indivíduo aí já conhecido da justiça, passagem por tráfico, receptação, furto e também roubo, que mais uma vez volta para onde ele nunca deveria ter saído. Os objetos foram recuperados aí, avaliados em quase 5 mil reais. Essa caminhonete não é dele, ele pegou aí, contratou um frete de uma pessoa para estar transportando esse material para ele e acabou preso no setor Mato Germano 2. Então, na verdade, esse carro não é dele, né? Não, o carro não é dele. Ele fez o frete, né, locou aí esse carro para que alguém fizesse o frete para ele, foi até essa floricultura que é grande ali na região da Rio Verde, aproveitou, Lórias, que nesse momento aí de final de ano as lojas estão abarrotadas de pessoas, graças a Deus, o comércio voltando ao normal. Nós sabemos que aumentará a quantidade de pessoas ali para cometer principalmente os furtos. Turma da Lazinha e esses aí, os famosos mão de macaco, estão a toda. Nós temos reforçado o trabalho aí, de acordo com o que tem sido determinado pelo nosso prefeito e nosso comandante. Ô, comandante, então, na verdade, ele não aproveitou o horário de fechamento, o comércio estava fechado, o comércio estava aberto, então? Aberto, em pleno funcionamento, aproveitou aí a quantidade de pessoas no local, chegou ali para uma via lateral onde são entregues esses objetos maiores que são vendidos, essas plantas, né, carregadas aí nos carros dos compradores, estacionou o carro como se nada tivesse acontecido, né, com o contratado dele aí do frete e foi colocando ali como se ele tivesse comprado a mercadoria. Pagou para ver e deu certo. Olha aí, gente, então, na verdade, assim, ele locou esse carro para transporte. Ele estava levando para alguma empresa dele? Como é que ele estava distribuindo isso aí? O que ele faz, Lórias? Ele anuncia isso aí em aplicativos de venda, a gente já conhece vários aí, que tem virado praticamente uns robaltos da vida, celeiro de golpes, infelizmente. Também vende aí feirantes, que trabalham com venda de plantas, e poderia estar vendendo aí, segundo ele mesmo, colocando até na própria porta de casa. São plantas aí específicas do Natal, que nesse período estão com preços mais altos, então seria uma venda rápida, um lucro rápido para ele e um prejuízo grande para a empresa. Obrigado. Obrigado.